Esse vídeo aqui, uma lojista de 11 lojas, está explicando a experiência dela de implantação do crediário nas lojas. Olha que interessante o que aconteceu em todo esse processo. Nós somos 11 lojas. 11 lojas. E quantas que já estão com o meu crediário? Acredito que nas 11, acredito que em sete lojas, já estão com o meu crediário. Então agora a gente tem que colocar nas outras. Isso, está expandindo. A gente começou com poucas, foi expandindo com o meu crediário e viu o resultado. Que legal. A gente viu a possibilidade de liberdade e de crescer com o crediário de forma segura. Eu vi pelo teu irmão ontem aqui que ele está bem contente também. Exatamente. Olha só, essa rede aqui é uma rede familiar, são dois irmãos, a Andréia e o Gustavo. E veja, aqui no vídeo ela até comentou como que ela fez a expansão. Eu gravei um vídeo anterior aqui que ela já falava sobre essa questão de liberdade que ela tocou de novo no assunto aqui. Mas o que é interessante aqui? Ela começou com algumas lojas para teste, ou seja, entender como que funcionava o sistema, todo o modelo. E aí ela começou a expandir. Se eu não me engano, ela iniciou com duas ou três lojas para testar. Agora está em sete e ela trouxe já as demais lojas aqui para a operação. Vejam que interessante ela explicando que a operação, quando ela percebeu a segurança pessoal. Isso daqui é o que faz o lojista vender mais. Isso aqui é o que passa credibilidade para o vendedor. O nosso modelo aqui, a gente bate muito na tecla que a gente tem que ter o vendedor com a liberdade de fazer a venda. Ele tem que conseguir dominar todo o processo da venda. Ele tem que entender do produto, entender da loja e tem que ter a consciência de até onde ele pode ir com o cliente na concessão de crédito. Então imagine dentro da sua loja, você tendo total segurança do que está ocorrendo no crediário e o vendedor podendo negociar diretamente com o cliente. Olha, eu consigo fazer para você em oito vezes, sem entrada, consigo fazer em dez vezes. Todo esse processo, o próprio vendedor tratando com o cliente. Então isso passa uma credibilidade para o vendedor, tira qualquer entrave que tem na venda e permite ter a segurança na operação, não somente de ocorrer a venda, mas do diretor, do gerente saber que aquela venda vai receber. Então esse processo, pessoal, a gente tem que incluir também os vendedores. A gente sai daquela versão do crediarista e vendedor e a gente começa a ter os dois caminhando no mesmo modelo. Os dois buscando a efetivação da venda. Se porventura o cliente tem um limite menor, o vendedor vai adequar a venda, ele vai, como ele conhece o mix de produtos da loja, ele vai adequar a venda de acordo com o limite de crédito que aquele cliente tem na loja. Ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, boas vendas e até a próxima. Sofrendo com a venda de influência na sua loja? Com o sistema MeuCrediário, você identifica o limite de crédito, o parcelamento ideal e o risco do cliente. Clique no link abaixo e saiba mais. Clique no link abaixo e saiba mais.